Com licença. O senhor deseja alguma coisa? Fica quieta! Fica quieta! Fiquem todos sentados, quietos. Fica quieta! Fiquem quietos. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Nós temos bombas e armas. Calma, rapazes. O que você está vendo? Fique sentado. Fala pra gente o que você quer. Vamos dar um jeito de atender vocês. Escuta. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Fiquem quietos. Meu Deus. Senta aí. Não.